Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai sério, eu não sei porque que raio de coisa acontece pra vídeos como esse de pessoas construindo alguma coisa private technology alguma coisa na mata, no meio do mato fazem tanto sucesso, mas enfim, vamos aproveitar e ver deve ser um entretenimento bom, né pessoas na mata, coisa que eu e você não fazemos em plena crise mundial de uma guerra que está acontecendo agora você não finge que não está acontecendo árvore e o cara na maior tranquilidade cara, no meio do mato mesmo fazer uma casa como essa você é louco, cara você é mais louco lembrando a civilização que eu estou, pra mim no meio da mata apesar de morar a gente começou no meio do nada, né eu acho que temos arraia céu, sei lá das quantas mas assim nunca o cara abandona tudo, pelo menos tem um guerra né ele foi lá, pelo menos a guerra não vai chegar lá eu acho que não vou perder a minha comida eu acho que não vou perder a minha comida e o melhor de tudo é que nesse vídeo o cara não precisa falar nada só precisa fazer o que ele bem está fazendo agora que é construir e sozinho pelo que parece na mata o cara com os perigos a volta o cara é doido eu vou ficar assistindo você no conforto do meu lado acho que é bem melhor assim será que essas cortas não me dê Liena? eu acho que Liena também são duras de resistência já tá entardecer pelo menos eu acho que já são voltadas só daí das seis ou das quinze ai tá porra tá chover tá chover ou ou porque ele tá perto de um lago não nem tá chovendo ainda não nem tá chovendo ainda só precisa pelo menos tem um pouco de conhecimento né não vai ver aí também do nada essa aventura é é só vender senones ok e agora não 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 ninguém me engana não eu acho que é outro dia ou é o mesmo dia eu não sei vamos só continuar deixa ele me mentir que fez isso em 24 horas e aí e aí e aí vamos lá ele vai subir vai vedar tudo isso o que porra é essa cara é doido e aí e aí e aí e aí e aí assim agora começou a chover se você não fizesse isso provavelmente aliás a molhar e aí aqui ó testa a estrutura que eu vou meter mais uma base de apoio é bem óbvio né e tem que colocar mãe no outro lado também o e o cara sentir de para mostrar que tá no shape o caralho esse esse clima tão estranho começa chovendo se de repente dois vezes no mesmo dia e até entardecer isso então não tá ruim e amarrar é mas para quê Será que é para fechar na parte de cima a eu como eu sou inteligente e não esse é outro dia esse é outro dia veja a mudança de clima e esse cara não fez isso em um dia não eu duvido eu duvido eu sou bom em editar eu sei muito bem mas canal não fez isso em um dia a panela de barro a gente é uma fogueirazinha eu sei disso porque só escuteiro eu sou escuteiro e mais um pouco o bravo assoprar e o fogo vai aparecer onde a fumaça a fogo já dizia minha professora eu não sei sei também e aí 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 mas esse vídeo não tem uma duração de 10 minutos provavelmente vai terminar sem descobrir mais ou menos o que que tá acontecer e aí E aí e agora vai a casa ou já tens a carne que compraste não e no shopping e aí e aí e aí e aí a câmera nos quatro lados cada doido e aí e aí e aí você me fode eu queria continuar que tivesse uma hora e na foda se termina seja ouvido tchau e não vou me inscrever porque falta vídeo